Olá, povo do Jornal da Record News, nossa edição de sexta-feira aqui do Jornal da Record News, você pode acompanhar também no celular. Baixe aqui o aplicativo do grupo Record, que é o Play Plus, você não paga nada. E você pode então acompanhar o jornal por aí. Se tiver perto de um computador ou tablet, você pode assistir no Facebook, no Instagram, ou então no YouTube, enfim, nós estamos em todas as redes sociais, ok? Para você acompanhar tudo aquilo que a gente tem aqui para mostrar para você. Bom, começamos com o Faísca, porque o Faísca, como você sabe, é o anti-herói aqui do Jornal da Record News. E hoje ele diz que vai pedir perdão. O que aconteceu? É que ele confessa que pecou, mas o que ele fez? Ele não declarou para o leão do imposto de renda algumas coisinhas que ele tem na casa dele. Certo ou não? É pouca coisa, mas ele esqueceu de declarar algumas coisinhas lá. Será que... Olha lá. Ele diz que na garagem tem um jatinho, duas Ferrari, um Lamborghini, uma moto, deve ver. E na sala, uma pequena sala de jantar, ele tem um quadro do Picasso, esse aqui, ó, quadro do Picasso, do David, que é esse aqui, ó, Portinari, Rembrandt, entre outros. E para acalmar o leão, o Faísca já movimentou a bancada do PGG, o partido... Eles vão cercar o leão e encher o bicho de unhado. Onde se viu querer pegar o líder só porque ele esqueceu de colocar essas coisinhas todas na declaração do imposto de renda? Está... Na república? Na sua opinião, dá para acreditar no que os políticos dizem? Quer dizer, eles mentem até na declaração do imposto de renda? Mande aqui para mim, pelas redes sociais, sua informação. As redes sociais são aqui da Record News. Aqui no porto... ...ponto com, está dito o seguinte, olha lá. Lava Jato, desmente site blogueiro que acusa Moro. A publicação... Opa, sumiu agora aqui. A publicação afirma que procuradora Laura Tesler teria sido afastada da audiência por orientação do então juiz. Isso aqui foi desmentido, inclusive, também por ele, que não é por aí. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país você vive. A polícia diz que a deputada federal, Flor de Lis, é uma das investigadas pela morte do marido. A polícia dá cinco dias para garotinho recolocar a tornozeleirinha. Os Estados Unidos proíbem voos comerciais sob o espaço aéreo do Irã. Trump dá um passo atrás, mas continua a tensão com o Irã. O mercado de petróleo de olho nas bolsas internacionais. O professor Marcos Vinícius de Freitas, que está em Beijing, na China, vai explicar ao vivo a crise aqui do João Paulo. Apesar de operar com meio pano, a Bolsa de Valores de São Paulo passa 101 mil pontos. A Bolsa foi puxada por quedas de juros no mundo. A comissão volta a analisar a reforma da Previdência na terça-feira. Ainda faltam 78 excelências para se pronunciar. Ué, por que não na segunda? É que na segunda o pessoal não trabalha. Procuradoria-Geral da República se pronuncia contra o pedido de liberdade feito pela defesa do ex-presidente Lula. No Supremo já tem dois votos contra o habeas corpus. O julgamento deve ocorrer na próxima terça-feira. O Ministério Público rebate vazamento e nega que procuradora tenha sido substituída após o vazamento de crítica de Sérgio Moro na Lava Jato. Fustigada pela oposição de um lado, de outro, a Lava Jato não para. Agora apresenta denúncias contra Marconi Perino, ex-governador de Goiás, por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mais categorias profissionais são liberadas para trabalho no domingo e feriados, segundo o Ministério da Economia. Na sua opinião, isso pode aumentar a oferta de emprego no Brasil? O que você acha disso? Manda a sua opinião. Pode ser aqui na... Record News, ou no Zap Zap, que é o 11 São Paulo, 942-128-782. Renoir, Ramblin, Davice, Picasso, Faísca... Opa, peraí, Faísca não. O senador e ex-presidente Collor diz que esqueceu de declarar obras de arte para o Leão. Como é que é? Você lembra daqueles carrinhos que ele tinha lá na casa da Dinda? Vamos rememorar. A gaveta do Jornal da Record News. Por onde anda Fabrício Queiroz, suspeito de ser o caixa 2 do senador Flávio Bolsonaro? Bom, falta ou não falta água no mundo? Hoje, o outro lado, o nosso convidado é o advogado, doutor Douglas de Castro. Um remédio popular que cura osteoporose pode provocar uma perda óssea no maxilar e afetar a dentição. Que para a gente é a pesquisadora Natália Cartarotti. Campeonato de patinação. Brasil e Argentina patinam na Copa América. Aquela, estados vazios e sem o garoto Neymar. Sábado de grande ansiedade. Faísca nem dorme. A Mega Sena vai sorciar 2 bilhões e meio de reais. E na segundona, 140 milhões. Mais de quatro bunkers do Geddel, em Salvador. Veja aí a nossa imagem do dia. Essa é a comemoração maravilhosa do Dia Internacional do Yoga. Isso aí é um estádio na Índia. E aproveito para homenagear a minha professora de Yoga, Dona Noemi, de 96 anos de idade. O Jornal da Record News está em múltipla plataforma. E por meio dela você pode cobrar da gente. Busca de isenção, busca de interesse. E não esqueça de participar das três lives que nós temos aqui dentro do Jornal. E olha, para o Farahine Live, primeira live todo dia, 5 da tarde. Você pode acompanhar a reunião de pausa do Jornal e comentar os assuntos da noite. Hoje estamos aí a Camila e eu. Haja vista que o pessoal está de plantão hoje. Comunicação aqui é na hashtag Jornal News. Assim fica mais fácil a gente poder acompanhar.